aqui na esquina. Hello, hello, hello. Você já entrou? Já. Não tinha que esperar, eu dar o sinal. Ah, mas é um pouco de marido. Mas foi um pouco de marido, entendeu? Que lindo, mãe, que lindo, amor. Ah, você usa, então você vai me dar calo lá. Eu quero. Vou brigar com a senhora. Eu só uso termacol. Olha o propaganda da termacol aí, ó. Ó, a mãe vai cuidar de mim, pra começar aqui. Boa noite pra vocês aí do Rei da Escova. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e a oportunidade. Mãe, deixou bonito. Bonito, mãe. Me deixa lindo. Pessoal tá ali, mãe. Tá todo mundo ali, hein? Essas rugas. Ruga, mãe. Ruga que é quem tem a senhora aqui. Onde você repara o perfume? Eu faço perfume. Vai ficar cheiroso. Isso. Perfume é o seguinte. A tecnologia tá tão avançada que daqui uns dias vai chegar o cheiro aí pra vocês, né? Ó, Xuxa, coloca aí. Pessoal, olha esse cabelo aqui. O comprimento dele. Fazer um chanel bem bacana pra vocês. Mas... É... Ele tá subindo o comentário? Cadê meu celular? Tá com a mãe. Tá com a mãe e compartilha lá. Tá. Deixa eu... Eu vou primeiro passar aqui, ó. Um produto aqui pra deslizar melhor. Tem o meu pequi menor, mãe. Tá aqui? Tá aqui. Então eu vou passar um pouquinho de pequi, ó. Que é um living. Que vai ajudar a deslizar a minha tesoura. Tá? Todo o cabelo dela. Só que eu vou ter que cortar mesmo o cabelo dela. Eu ainda tô rouco por causa da feira. Em São Paulo, na Beauty Fair. Então você que tá entrando aí, ó. Corra, compartilha. Porque quem compartilhar essa live... Vem cá, Xuxa, comigo. Abaixa pra mim aí, Paulson. Vai concorrer todos esses produtos aqui. Que é o nosso lançamento da... World Nature e da Vloss Professional, ó. São os seis continentes do mundo. Que tá aqui, ó. Da Oceania. Também América. Nós temos aqui, ó. Antártida. Europa. Da Ásia. África. E aqui é América, ó. Olha que top. E o Brasil. Da América do Sul. Tá? Olha que bacana esse produto. Você pega ele aqui, ó. Você vai misturar as duas bases. Mistura bem, ó. Era azul e amarelo. E aí ele vai ficar verde, ó. Cor do Brasil. Top demais. E o melhor. Se nós chegar... Passar a 15 mil compartilhamento. Eu vou sortear também pra vocês. A minha tesoura. E a minha navalha. Meus mais novos brinquedinhos, ó. Do New Carmo. Top demais esse material aqui. Vocês vão adorar. E olha aqui. Quanto produto top pra vocês. Nós vamos sortear de uma vez só. Aqui tem... Olha, eu não posso nem falar números pra vocês. De quanto tem de produto aqui da World Nature. Certo, Xuxa? Você vai compartilhar também, Xuxa? Claro, eu quero concorrer. Você não pode não, boca de marmita. Ele pode, mãe? O diretor? Eu posso. Diretor? Isso, pode, diretor? Se eu puder, ele pode. Se eu puder, ele pode? Então, compartilha aí também, mamãe. Então, vamos lá? Vamos concorrer, mãe. Pessoal, então vai chamando a galera. Vou tirar aqui esse comprimento primeiro. Antes de começar a trabalhar. Nós vamos fazer um chanel bem bacana nela. Mudança mesmo, né? Mudança. Mas tem que compartilhar, né, Xuxa? Senão não adianta nada, né? Isso mesmo. Hashtag, vivam seus sonhos, hein, galera? Isso aí, Xuxa. Ó, vou tirar agora primeiro esse comprimento do cabelo dela aqui, ó. Olha lá. Deixa eu baixar um pouquinho assim. Vai dando tchau pro loiro. Posso? Bebe. Ó, vai dando tchau pro loiro. Você tá dando tchau aí? Até eu tô nervoso, até eu tô nervoso pra tirar o loiro dela aqui, ó. Olha lá, Xuxa. Foi? Um, dois, três e foi. Aí, ó. Ó aqui, ó, o comprimento. Amarra pra mim que ela vai levar. Tá? Então agora eu vou começar a fazer as divisões do cabelo dela. Pra gente fazer o chanel dela bem bacana, tá? Então eu vou dividir primeiro no meio. Mostra de novo lá, Xuxa. Todos os produtos, as tesouras, a navalha, tudo que vocês vão concorrer. Ó, galera, essa navalha aqui quem vai concorrer, ó. Navalha e a tesoura também, Xuxa. Assinada por New Carmo. Isso aí. Então, já fiz aqui, ó. Primeiro o meio aqui do cabelo dela. Agora eu vou pegar aqui o caimento, ó. Caimento. O pessoal tá falando com a gente aí, Xuxa? Eu não consigo ver como é, cara. Ela quer muito, muito, muito coragem. Então, mãe, vai falando, mãe. A Adriana Soares falou coragem dela cortar. Então, ela tá no... Corajosa. Corajosa. Vou separar bem aqui, ó. No caimento. Dois dedos eu vou levar numa diagonal. Levo na diagonal até a orelha dela. Vou separar aqui, então. Então, quem compartilhar esse vídeo, chegar a 15 mil compartilhamento, vai também levar a tesoura e a navalha. Mas, independente dos números de compartilhamento, a Vloss vai dar todo esse lançamento pra vocês, da World Nature, da Vloss Professional. Do outro lado, vou fazer também uma diagonal. Uma linha muito cheirosa, hein, galera? Não, não é só o cheiro. É top, o tratamento, a recuperação do cabelo. E quero falar pra vocês, quem for o profissional que ganhar, nós vamos mandar toda a linha profissional. Quem for cliente vai ganhar toda a linha home care, ok? Arrasou. Então, baixei um pouquinho a cabeça da minha cliente aqui, ó. Agora, eu vou dividir aqui no hospital, ó. Quantas pessoas com a gente, hein, mãe? 2 mil. Separei, então. Ok? Deixei bem separadinho. Vou pegar a nuca dela aqui, ó. E vou demarcar a altura que eu quero. Até vou usar a tesoura que eu vou sortear pra vocês, ó. Então, eu vou pegar aqui, vou demarcar a altura. Olha como eu vou deixar alto, ó. Pra ficar chique, ó. Fiz aqui a linha, bem na linha da nuca, ó. Ok? Vem aqui agora e vou deslizar minha mão. Levando a tesoura, ó. Inclinando. Alongando a nuca. Por que que eu faço isso? Pra que eu tenha uma nuca longa e acompanhar as laterais. Desculpa a minha voz. E, ó, dos dois lados. Fecha essa porta ali pra gente. Olha, a Paula falou assim, como assim? Fecha ali a porta. Vai ser produto pra mais de metro. Então, se você correr, compartilhar, né mãe? Vai ser muito produto. Agora eu pego aqui, ó. E vou por dentro do cabelo dela, suavizando, ó. Por dentro, suavizando. Não deixe de curtir a nossa página da Vloss Professional. Também a minha página do New Carmo. E agradecer mais uma vez ao rei das escovas. Ok. Fiz isso. Ainda é o princípio aqui do corte. Tô fazendo como se fosse uma base, suavizando. Separei mais uma mechinha. Vou deitar bem o cabelo dela aqui, ó. E novamente, ó. Fiz esse movimento. Agora eu vou descer alongando, ó. Alongo na lateral. Agora, a outra lateral, ó. Se chegar a 15 mil compartilhamento, também vou mandar a tesoura e a navalha. Certo, Xuxa? Isso mesmo. Agora eu venho por dentro aqui, ó. Suavizando, ó. Por dentro, suavizando. Gente, os produtos da Ordo Natura ficou fantástico da vossa. Falando o que quer e já compartilhou. Vamos ver. Vamos ver quem que vai ganhar, né, mãe? E quantos compartilhamentos vai ter, né? Ó, separei toda essa mecha aqui agora. Data do sorteio, New? A data do sorteio vai ser na quinta-feira. Tá? Porque eu vou estar viajando, volto quarta. Daí eu tenho bastante coisa pra fazer no salão. Mas na quinta-feira eu já faço o sorteio. E... Vou dando sequência aqui, ó. Na mesma linha do corte. Todo ele, ó. Ó, o Manuel perguntou o que... Ele falou o que é essa tesoura e como que ele faz pra comprar. Ai, 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 mãe. Ó, Manuel, por enquanto compartilha. Vai que você ganha. É. Ó, vou suavizando por dentro. Suavizando por dentro. Vocês querem que eu use um pouquinho de navalha? Vê se o pessoal quer aí, mãe. Quem quer que o New passe um pouquinho pra navalha, manda muito joinha. Ó, suavizando. E agora eu vou pegar, então, a navalha pra vocês. New, eu não consigo trabalhar muito bem com a tesoura. Então eu vou trabalhar com a navalha. Olha lá. Vou baixar aqui. Vou pegar a navalha na vertical e vou suavizar, ó. Suavizo, ó. Suavizo. Minha galera respondeu que é navalha. Suavizei. Antes de dar sequência, eu vou começar escovando a nuca dela, ó. Pra ver aonde eu vou precisar mexer, pra eu dar sequência nas laterais, ó. Vou tirando bem o excesso d'água e vou começar a escovar. Vou pegar uma escova média. Ela, eu achei que era o celular da mãe. Volta adiante, ó. E vou levantar aqui a raiz dela, ó. Vou levantando. Eu não ia achar. Acho que foi assim, meu amor. Menos até. Pode voltar. Vou levantando aqui a raiz dela, ó. Vou aqui no meio. Faço a mesma coisa, ó. Mostra lá os produtos. Xuxa que a pessoa vai concorrer. Todos esses produtos. Todos. Ó, Lucas. E também a tesoura navalha. Ó. Pega aqui a lateral da nuca e leva pro centro da nuca, ó. O que que tá compartilhando, mamãe? Olha, a Alessandra Ribeiro falou assim, gente, tudo. Além de aprender, é presentinho. Presentinho da... Que foi lançamento na Beauty Fair. Foi um sucesso lá. E olha o encaixe já da nuca dela, gente. Olha o efeito. Quando eu faço isso aqui, ó. Olha lá o que que acontece, ó. A nuca dela já tá dando o encaixe que eu preciso. Claro que eu vou suavizar toda a nuca dela ainda. Vou do outro lado aqui, ó. Trago também a parte da lateral. Pro centro da nuca. O pessoal tá animado? Quantas pessoas, mãe? Ah, pra mim, né? E vou levando aqui, ó. Pro centro da nuca. Centro da nuca. E vou levantando com a escova, ó. Isso é voz. Hashtag vivo seu. Tô, mãe. Porque tomo todos lá. E vou levando. Tem duas formas de você fazer um chanel pra você alongar. Ou você trabalha ele na horizontal, ou você trabalha ele na diagonal. Vocês querem muito bico ou pouco bico? Quem quer muito bico, manda coração. Quem quer muito, menos bico, manda joinha. E olha a nuca dela já, gente, ó. Olha o efeito. Mostra lá, Xuxa. Olha a nuca que eu já tenho nela, ó. Ok? Então, vamos dar sequência? Então, eu vou pegar novamente. Baixei um pouquinho minha cliente, ó. E vou trabalhar esse meio dela aqui agora, ó. Trabalhar esse meio dela aqui. Vou pegar a tesoura. E vou tirar aqui, ó. Só no meio da nuca, ó. E vou descendo, ó. Tá vindo muito coração. Ó. Então, o pessoal quer bastante bico. Certo, ó. Olha a diferença. Juntei aqui, ó. Nessa lateral. E tiro esse excesso aqui também, ó. Do outro lado. Olha lá o excesso. E tiro. Agora eu vou por dentro do cabelo, ó. Vou dar mais suavidade, ó. Suavizando. Suavizando. E olha a nuca que eu tenho agora. Olha o desenho da nuca. Mostra lá. Xuxa embaixo. Olha o desenho que eu ganhei na nuca, ó. Olha o colo da nuca, como eu encaixei bem. Pego agora aqui. Na lateral, como vocês querem picão, eu vou descer. Nessa ponta aqui, ó. Onde eu separei o cabelo. Vou descer até o final da sobrancelha dela. Até o final da sobrancelha. Separei aqui o cabelo dela. Vou trazer no caimento, ó, aqui, ó. Olha lá o caimento, ó. Separar aqui da orelha. Trago ele pra trás. Na minha mão, eu vou suavizar, ó. Alongando, ó. Tá vendo? Pra ele dar sequência do bico. Cheguei aqui na frente. E vou realinhando, ó. Ok? Vou trabalhar com a navalha mesmo. Tem muita galerinha nova, Nil. O que a galera vai concorrer? Vai concorrer. Vem cá, promissão, rapidinho. Juxa. Todos esses produtos aqui que é lançamento da World Nature e dos seis continentes do mundo. Todos os tratamentos fantásticos da Vloss Professional. Essa máscara de diamante, ó. Maravilhosa. Também os produtos da Ásia. E se chegar a 15 mil compartilhamento, a tesoura que eu tô usando, que é do New Carmo. E também a minha navalha, ó. Que vai na caixinha bem bonitinha da Vloss Professional. Então, corre compartilhar. Voltando aqui, ó. A Raíla perguntou se essa tesoura é atômica. Ela é tudo que você quiser, meu amor. Se ela vibrar, faz amor. Entendeu? Ó, pronto. Tá vendo aqui? Olha o efeito que eu tô ganhando. Vou pegar agora aqui, ó. Dessa parte mais alta do ápice, vou separar um franjão até o final da sobrancelha, ó. Franjão. Separei aqui. Vou pegar novamente a minha tesoura, junto todo o cabelo dela. Baixei aqui. Juntei, ó. Vou dividir em duas partes na orelha, pra que eu possa colocar na minha mão. Juntei aqui, ó. E olha o excesso que eu tenho aqui, ó. Pouca coisa, mas eu tenho, ó. Aí eu alongo. Olha lá. Alongo de novo. Junto tudo. E vou alongando até o final, ó. Ok? Pego a minha navalha. Peguei a navalha. E vou suavizando, ó. Mais um pouquinho. Então compartilha, galera. Tá, pela parte eu tô pedindo um abraço. E... Isso aí. Agora eu vou começar a escovar antes de ir pra outra lateral. Que graça. A gente falou que eu compartilhei três vezes. Quem aí, ó. Quem sabe você vai ganhar, hein? Quanto mais compartilhar, mais chance tem de concorrer, hein, galera. Mais chance tem de ganhar, Xuxi. Não é concorrer. Ela já tá concorrendo. Boca de marmita. Quem que tá aí na página que tava lá na feira e viu nós lá, Xuxi? Perguntei. Quem estava na feira com a gente, hein, galera? Ó, agora eu vou escovar aqui ele todo pra trás. No mesmo sentido que eu cortei, ó. Vai de lá pra cá, Xuxi. Ó, a Lídia falou assim, meu, Xuxi, encontrei vocês, já disse, consegui tirar uma foto. Vocês são muito simpatia. Beijo. Fala o nome dela, mãe. Lídia. Beijo, Lídia. Ó, mas eu mando todo pra trás dele, ó. Vamos pra lá. Aqui, ó, já que ele me falou, mãe, sua linda, manda um abraço pra Camboriú, Santa Catarina, um abraço pra Camboriú. Beijo, Camboriú. Já fez Camboriú, mãe? Camboriú... Não. Só passei, por lá. É, mãe, é que o Camboriú é complicado. Não. É que o Camboriú pode não, viu, minha mamãe? A senhora tá sem moral, viu, mãe? Vai pra frente. Não, a senhora foi em quem, então? Tanto grande. Ah, a senhora foi aqui em matinhas e confundiu com o Camboriú. Não, não. Ah. Não, não sei o que eu vou fazer. E, ó, vou escovando pra trás o cabelo dela, no mesmo sentido que eu cortei. Vou levando pra trás, ó. E olha o encaixe que eu vou ganhando com a parte de trás e a frente, ó. Escovo bem. Já vou pegar a outra lateral. A Bambu da Cardoso mandou uma boa noite. Boa noite! Ó, foi até de coral. Foi. Tô levando pra trás, ó. A Fabiana falou que tirou foto pra você e tudo, cara. Ela é do meu planeta. É mesmo? Beijo, Fabiana. E, ó, vou escovando todo ele pra trás, ó. Pra que haja o encaixe. Ô, mãe, se você não vai ler, dá pro Xuxa. E aí, quando eu volto, ó, olha o que que acontece, ó. Olha o efeito que eu ganho. Olha como ele vem, vem o bico dele. Bem trabalhado, ó. Por isso que ainda não puli todo o corte. Mas olha o desenho que eu já ganho, ó. Tá? Vou deixar ele aqui assim, ó, por enquanto. Porque eu vou ter que fazer a outra lateral pra eu juntar tudo. Ó, a Ana Paula falou. Mãe, fala com esse Delícia. Ela é de Florianópolis. Ai, não me chama de Delícia. Eu tô numa carência. Ó, vou pegar aqui, então. Xuxa. Lá, ó. Então eu vou pegar agora, ó, a mesma posição, lá. Aquela ponta lá. Ó, e vou levar até o final da sobrancelha dela, ó. Também numa diagonal, ó. Certo? Simples, ó. Levei, travei o cabelo dela aqui. Só que agora tem uma diferença agora. Agora eu preciso inverter a minha mão, ó. Vou trazer aqui o cabelo dela. Vou juntar tudo aqui com a parte mais curta aqui, ó. E vou inverter a minha mão, ó. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Vai criar aba no cabelo. Então eu vou inverter a minha mão. Ó, invertir a minha mão. E vou descer deslizando, alongando o bico, ó. Mais um pouquinho. Enquanto você vai fazer as coisas aí, Xuxa? 4 mil. E vou, ó, alongando. Pra manter o bico, ó. Levei aqui e vou alongando. Certo? Então eu já tenho aqui. Vou pegar novamente a navalha, igual foi feita a outra lateral. E venho, ó, suavizando, ó. E suavizo, ó. Separo novamente, ó. A franja no final da sobrancelha até a parte mais alta da cabeça dela aqui, ó. Pra criar o franjão que nós vamos trabalhar no rosto dela. Separei. Novamente, trago o cabelo dela pra trás. Numa leve, na diagonal. Separo em duas partes aqui pra facilitar a minha mão. Juntei aqui, ó. Pego a parte mais curta. E vou seguindo a linha, ó. Sigo a linha. Trago o cabelo dela pra trás, ó. Junto tudo aqui. E dou sequência na linha do corte, ó. Pra alongar o bico dela. Porque quando eu voltar, ó. Eu tenho um bico e o desenho. Pego a minha navalha. E vou suavizando, ó. Aí o bacana dessa navalha, gente, é que ela é giratória, tá? No dedo, ó. Eu consigo girar ela e trabalhar tranquilamente, ó. Juntei. E vou suavizando, ó. Mais um pouquinho. Quem teria coragem de fazer isso? Quantas pessoas? Ué, quantos de vocês aí teriam coragem de vir cortar tanto quanto ela cortou, hein? Ok. Agora eu vou dar sequência novamente na escova, rapidinho. Sim. A Eliane Mora falou assim, mãe, manda um abraço pra João Pessoa, Paraíba. Meus amigos de lá estão assistindo, pois mandei convite. Então, abraço, pessoal de João. João Pessoa. Beijo. João Pessoa. E lembrando que amanhã, segunda-feira, evento em Maringá. Segunda agora em Maringá. Na próxima segunda-feira, Chapadinha no Maranhão. Então, na próxima, Porto Alegre. Na próxima onde? Não, né? Na próxima. Daí, depois, Chapadinha Maranhão. Daí tem mais um. Aí nós vamos estar em Manaus. Tá lotado, né? Graças a Deus. Beijo, Adriana de Oliveira. Beijo, Adriana de Oliveira. Ó, vou levando o cabelo dela todo pra trás. Na escova. Mesma forma com a trabalha do outro lado. Vocês vão ver uma coisa interessante. Que a nuca dela vai sumir. Sabe aquela nuca que tava bonita? Nós vamos ter que mexer no caimento da nuca agora. Opa, pai, mostra o nosso produto, Xuxa. Muito top, hein, galera? Juliane, você já compartilhou pra concorrer? Eu já compartilhei. Eu também vou concorrer. Você também, cliente, quer concorrer? É... É Jack? É Jack. Ó, vou levando ele todo pra trás, então. Vejo Miriam. Entrou, Miriam. Miriam e... O rei da escova. O rei da escova. Ó, vou levando ele todo pra trás, ó. Se chegar a 15 mil capotilhamento, vai ganhar tesoura. E a Anavalha também, né, Xuxa? Isso mesmo, hein, galera. Assinada por Nilcar. Assinada por Nilcar. Ali. Ele fala do... Nilcar. Brincadeira, viu? Que a Anavalha mora pra você? Assinada pelo Tigrão. Você me dá? Vou. Vou ele e o Lucas, que você é. Ó, a Ana Paula falou que com você ela... Ela serve da tarefa. Sério, Ana Paula? Ó, ficou terminada, vamos trabalhar a franja dela. Pra eu empolir em todo o corte daí, finalizando o corte. Todo mundo falando que tem coragem. Aí, ó. Então, ó, quando eu faço isso aqui, ó. Olha pra vocês verem como que ficou agora o chanel, ó. Tá vendo que sumiu aquela nuca bonita, ó? Então eu vou ter que subir novamente pra parecer a nuca dela. Mas olha o encaixe do cabelo, ó. Tem uma sombra lá na frente, lá, ó. Parece que saiu. Vou pegar agora a franja dela somente. E vou trabalhar os dois lados da franja dela, ó. Então eu vou pegar aqui, ó. Separei pra um lado. E olha lá. Eu vou fazer um leve, leve, leve degradê. Porque eu não tenho uma franja tão longa. Então eu vou tirar essa ponta aqui primeiro, ó. Com a ponta da tesoura. Vou inverter a minha mão, levemente, ó. Só pro bico. Inverti e tirei. Vamos do outro lado. Separo de novo a franja dela agora pra essa lateral, ó. Vou trazer aqui. Vou juntar a minha mão, ó. Levemente eu vou eliminar aqui, ó. Um pouquinho dessa ponta. Pego aqui a parte frontal dela. E vou levemente fazer um degradê. Mas criando essa ponta. E olha o estilo que eu ganho, ó. Olha o efeito do bico que eu ganho. Então eu tô destacando todo o bico. Aí venho novamente com a navalha. Suave, ó. Sem exagero. Porque aqui é franja. Sem exagero. Suavizo, ó. Mais um pouquinho. Pronto. Agora eu vou escovar pra frente. Pra eu fazer a finalização. A ideia falou assim. Foi de tucumã para... Meu cabelo tinha 50 centímetros. Não capaz de desapegar de candidão. E entrar de vez em quando. Sério? Aproveita. Ó, vou escovar a franja dela toda pra frente agora. Quem mais tá falando com o nozinho, mãe? Tem um pouquinho só, mas assim. Quem que tá querendo mais, irmão? Quem que vai concorrer aos produtos, mãe? Da Bloss Professional. A Imunda Al falou perfeito. Você é meu, sim. Você é, amor? E eu ainda vou dar todo... Eu vou polir todo o corte dela ainda, tá, gente? Por enquanto aqui foi a base. E eu fui desconectando já pra facilitar o meu trabalho. A Tiago colocou com ele e eu faço qualquer coisa com você também, meu amor. A cara da Eliane, brava pra mim? Olha pra ele, eu cabelo. Ó, vou trabalhando então as laterais. Então eu vou pedir pra vocês rapidamente agora, que eu vou finalizar o corte, que vocês possam compartilhar bastante, pra concorrer... Eu acho que tá aqui assim? Pra concorrer todos os produtos e também a navalha tesoura se chegar a 15 mil compartilhamentos. O Adulio tá perguntando, quando que vai ter evento em Curitiba? Comigo, só o ano que vem. Mas agora, dia 30 de outubro, vai ter com o Alan Riz, o nosso embaixador da Bloss, aqui em Curitiba, tá? Em Curitiba também. O cara é fera. Ele vem arrebentando nas lives, fazendo cabelo top. Vale a pena conhecer o Alan, ele tem muita dica pra vocês. Agora vamos polir o corte agora? Vamos lá? A Patrícia falou pra você ir pra Alemanha cortar o cabelo dela. Vou, é. Só apagar o cachê, colocar nós num hotel cinco estrelas e voo em primeira classe. Arrasou. Não quer mais nada. Então agora vamos começar a polir o corte dela. Vocês estão vendo aqui os exageros, os excessos que ficaram no cabelo? Então nós vamos começar a polir agora. Abre espaço, né? Fica aqui desse lado, senhora. Já que a senhora tá lendo. A senhora não tá fazendo nada. Mostra mais uma vez, pessoal. Corre compartilhado em cachuxa. Antes que eu vou polir todo o corte, pessoal, toda a linha da World Nature, também a máscara diamante. E se chegar 15 mil compartilhamento, vai a navalha e a tesoura que eu tô usando aqui, que é assinada por mim. Essa linha aqui tá fantástica. tecnologia de ponta dos seis continentes do mundo. Eu vou falar com você. A Vloss só inova e deixa a gente surpreso em Deus. Parabéns à Vloss Professional. Vamos lá? Ó, a Vânia Silveira falou assim. Oi, mãe do Nil, você é muito gata. Amo os vídeos e aprendo muito. Vou deixar a minha produção de professora, que amo, e vou abrir no salão. Amo muito tudo isso. Obrigado, amor. Ó, agora vou começar. Olha como vai. Beijo, qual é o nome dela? Vânia Silveira. Beijo, Vânia Silveira. Ó, agora vou começar a tirar os excessos, ó. Ó como vai aparecer a nuca dela agora. Mais um pouquinho. Olha como vai agora. Olha lá a nuca dela aparecendo. Mostra lá embaixo, xuxa. Ó. Olha lá a nuca dela agora. Lembra que tava sumida a nuca dela? Olha a diferença agora. Pega aqui a lateral dela. Vou pegar a mesma coisa e vou trazer pra trás e suavizar também, ó. Levemente, ó. Pra que ele dê encaixe, ó. Suavizo. E olha o acabamento dessa lateral. Vou pra outra lateral agora. Baixei aqui um pouquinho. E olha o excesso, ó. Olha que tesoura maravilhosa. Eu acho que ninguém quer, ninguém tá compartilhando, né mãe? Todo mundo tá falando que tá compartilhando aqui. Até teve uma forma que compartilhou uma... Nil, pra você mandar um beijo especial pra uma pessoa especial. Eliane Lima. Beijo pra Eliane Lima. Ó, vou suavizando. Ó, vou suavizando. E olha aqui a nuca dela. Olha aqui a nuca dela. Olha o desenho e o arco que eu fiz na nuca dela, tá? Vou pegar aqui toda a parte frontal dela aqui agora. Trago pra frente. Vamos ficar de pé, meu amor? Aqui, ó. Fico aqui de lado. Ó, peguei aqui, ó. Deixa eu virar mais um pouquinho aqui assim. Na minha mão, ó. Vou inverter a minha mão e vou suavizar também o bico, ó. Vou levando, ó. Do outro lado. Juntei na minha mão. E vou suavizando também, ó. O bico. Pra trazer bem a franjona dela. Venho por dentro, levemente suavizando também, ó. E olha como eu vou dando o desenho, ó. Dos dois lados, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Li. Agora eu vou pegar. Presta atenção no que eu vou fazer agora, tá? Deixa eu passar aqui o ar. Pode tirar. Beijo. Beijo. Beijo e enxerga. Vira de frente de novo. Agora eu vou fazer o seguinte. O que vocês acham? Olha a diferença do rosto dela. Vira aqui o perfil. E agora eu vou finalizar pra vocês, ó. Usando spray. Primeiro. Primeiro eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar o pente. Tá? Peguei o pente. Baixa aqui a cabeça, Flora, sim? Pegar um pente, ó. Vou vir com o spray. E vou realinhar aqui, ó. Tudo ele. Pessoal. Com o spray, ó. Vai girando pra mim, minha flor. Aqui. Isso. Pra realinhar bem. Aí eu vou pegar o meu Blonde Star. Blonde Star, tá? Vou aplicar aqui na minha mão. Olha a quantidade que eu vou colocar. Eu não poderia colocar uma quantidade dessa que pesaria no cabelo. Mas aí eu vou usar spray, ó. Vou juntando tudo aqui, ó. Misturei na minha mão. Massageio bem na minha mão. Pessoal, tá animado aí, mãe? Estamos com seis mil pessoas. Seis mil pessoas. E venho passando o cabelo dela. Qual lado que você gosta de usar? Lá de esquerda. Lá de esquerda, ó. Voltei o cabelo dela. Deixa eu só arrumar aqui. Ela tá doida pra se ver, mas... É, gente. Não se preocupa. Gente, ó. Olha esse efeito. Olha o desenho da nuca. Deixa eu virar o outro lado pra vocês possam ver melhor também, ó. Dos dois lados, ó. Olha o caimento. E aonde ela mudar a pranja, vai dar uma sensação de mais longo. E olha o rosto dela. Será que combinou com ela? O que vocês acharam? Olha que linda que ela ficou. Ah, ela ficou chique. Agora, se eu mudar a pranja dela... Olha lá. Mudei a pranja. Você pode ver a linha do corte, ó. Mostra aqui, Xuxa. A linha do corte é a mesa. Mas eu mudei a pranja dela de lado, vai dar uma sensação que o cabelo dela desse lado vai ser mais longo. Então, ela vai manter desse lado que ela gosta. E olha que chique que ela ficou, ó. Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, compartilha. Vem aqui mostrar de novo, Xuxa. Mamãe, vem cá. Então, se você compartilhar, você vai concorrer a todos esses produtos. E também, se chegar a 15 mil compartilhamentos, a minha tesoura e também a minha navalha. Você podia vir mais perto, né, Xuxa? Boca de marmita. Você não sabe mais filmar, não? Menino, né? Ó, também a navalha, tá bom? Gente, obrigado pelo carinho. Curte, comente, compartilha. Vamos dar beijinho, mamãe? Beijinho. 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 Ah, beijo de luz. Hoje tem luz aqui, ó. Hoje tem luz aqui, ó. Mais uma vez, obrigado ao Rei das Escovas pelo carinho. Por proporcionar esse momento. E claro, a Vloss Professional, que nós tantos amamos. E os nossos resultados são fantásticos. Fica aqui, mãe, isso. Eu sou a Nica. E a Vloss, que é fantástica. Obrigado pelo carinho, gente. Amo cada um de vocês. E tenho que agradecer demais o carinho que vocês tiveram comigo na feira, na Beauty Fair. Tá bom? Manhã, Maringá, domingo, segunda-feira. Muita evento, muita novidade. Gente, amo. Beijo. Hashtag Vivo Seu. Sonho. Porque somos todos. Uau. Tchau. Tchau.